E aí gente boa, tudo em paz? Espero que sim, eu sou o Mr.Kar, sejam todos muito bem-vindos ao canal Club. E vazaram aí, tem rumores do novo projeto AAA da Microsoft Game Studios e pode ser de uma franquia que já é bem conhecida para os jogadores do Xbox. Mas antes, por favor, não deixe de curtir, compartilhar, se não é inscrito, por favor, se inscreve, é de graça e me ajuda pra caramba. Também não deixe de conferir os canais de nossos parceiros que estão na descrição e entre eles é o Mr.Leno Games, que é um canal e site repleto de muitos jogos traduzidos para o nosso idioma. Links desse e de outros na descrição. Agora senta, prepara, relaxa e vem com a gente. Lembrando que o dia praticamente oficial de eu postar vídeos no meu canal é na quarta-feira, mas esse é um vídeo rápido e uma notícia que pra mim me interessa. Então eu quis trazer também pra que vocês também ficassem sabendo se alguém de vocês não souberem. Haku Moris, que um novo Crackdown está pra chegar ao novo catálogo de jogos da Microsoft Game Studios. A Crackdown foi aqui que começou, se eu não me engano, em 2007, lá no Xbox 360. É um jogo muito bacana. Eu joguei o 1 e o 2. Eu não cheguei a zerar o 2, mas eu acho até agora, até onde eu vi o 1, eu acho melhor do que o 2. Mas talvez há quem ache melhor o 2 e tal. É um jogo em mundo aberto, onde você faz parte de uma agência de polícia e tem que pegar os carinhas maus. É um jogo simples, um jogo em mundo aberto, bem simples. A história nunca é algo realmente tão profundo. E o Crackdown 3 era um grande exclusivo, uma grande promessa da Microsoft pra 2019. E eu vi vários problemas e várias promessas, mentiras, que acabaram se tornando mentiras. A Microsoft prometeu muita coisa que realmente não aconteceu no jogo. Mas eu não vou ser mais um que vai apedrejar o jogo Crackdown 3. Eu gosto da franquia Crackdown. Gosto da franquia. Acompanhei desde o primeiro. E eu comprei a versão física do Crackdown 3. Crackdown 3 é um jogo que está disponível lá no Xbox Game Pass e você não tem que pagar mais nada a mais pra poder jogá-lo. E a maioria das pessoas com o que eu falei sobre o Crackdown 3 jogaram pelo Game Pass. Eu gosto da franquia e eu quis comprar. Eu comprei a versão física lacrada. Não comprei no lançamento. Eu nunca, quase nunca, compro jogos em lançamentos. Eu não tenho toda essa condição e nem todo jogo vale o preço que é cobrado no lançamento. Crackdown 3 não vale o preço de lançamento. Mas é um jogo bacana. Faltou usar melhor o Terry Crews. Cara, o Terry Crews é um cara muito bacana pra gente jogar no videogame. O cara tem uma personalidade muito animada, muito irreverente. Quem assistiu aí alguma coisa do Terry Crews, sei lá, o pai do Chris, né, como ele é conhecido pra alguns. Desde todo mundo odeia o Chris ou as branquelas, os filmes dos mercenários. O cara é muito bom. Tem uma ótima presença de tela. E a Microsoft anunciou muitas coisas do Crackdown 3 com o Terry Crews. E ele não foi muito bem usado no jogo. Eles perderam uma grande oportunidade. Eu sempre joguei o Crackdown, desde o primeiro. Sempre, quando você vai escolher que personagem, que policial você quer usar. Eu sempre escolhi o policial mais parecido com o Terry Crews. Porque desde o primeiro jogo do Crackdown, antes de eu saber que seria lançado um 3 com o Terry Crews. Eu disse, cara, esse jogo aqui, eu olhava assim, as opções. Eu sempre preferi o Terry Crews. Eu disse, rapaz, se colocasse o Terry Crews nesse jogo, ficaria muito bacana. Eles colocaram, não souberam usar o Terry Crews tão bem como deveria. O Crackdown 3 é um jogo de mundo aberto bem arcadeão mesmo. É um jogo simples de você pegar. Não é tão destrutivo quanto prometia. O Crackdown 3 não ficou tão destrutivo quanto prometia. Muitas pessoas se animaram para o multiplayer. Eu não sou um cara que joga quase nada online. Eu não me importo muito com online. Eu jogo mais modo single player. E é um jogo bacana. Eu recomendo para quem gosta de jogo de mundo aberto. Até já mostrei para alguns que nunca quiseram dar uma chance para o Crackdown. Eu mostrei do primeiro. Jogaram um pouquinho do primeiro Crackdown e acharam uma franquia bacana. Vão dar uma chance para o Crackdown. Eu acho que merece mesmo. Muita gente não conhece a franquia. E a Sumo Digital junto com a Xbox Game Studios. Eles produziram e desenvolveram o Crackdown 3. E surgiu aí um vazamento que a Sumo Digital está desenvolvendo um novo jogo para a Microsoft Game Studios. e será um jogo em mundo aberto. E um jogo com a mecânica transversal. Algo que combina com os personagens lá de Crackdown. E aí surgiu esses rumores. Muita gente dizendo que esse novo jogo Triple A da Sumo Digital junto com o Xbox será um novo Crackdown. Eu vi muita gente xingando o novo Crackdown. Mas eu particularmente fiquei animado. Se a Microsoft e a Sumo Digital fizerem um jogo com um modo single player muito bom. Levando um tema mais sério. Trazendo uma história um pouco mais complexa. Focado mais na história. É claro. A gameplay de você poder destruir as coisas melhorada. E ser aquele jogo sem complicações de controle. É uma coisa muito fácil de você pegar e sair jogando. Mas com uma história mais envolvente. Para a gente compreender melhor. E gostar mais dos personagens. Saberem usar melhor. E seria ótimo se esse jogo houvesse e fosse com o Terry Crews de volta. E usassem todo o potencial que ele tem para um jogo desse tipo. Muita gente querendo também que a Microsoft desiste dessa franquia. Mas há grandes franquias que existem hoje. Que quase foram destruídas por um jogo que não foi tão bom em vendas. Ou tão bom em críticas. Duck Nuken. Que todo mundo conhece como um jogo de tiro em primeira pessoa. Começou como um plataforma em ação. Side Scroll em 2D. E não era o jogo de maior sucesso da história. Não foi um fracasso. Mas não era o personagem mais conhecido. Até que eles deram uma chance. E fizeram um novo. Duck Nuken foi o terceiro jogo da franquia. Que é o Duck Nuken 3D. E virou o que virou. James Bond não era a franquia. 007 não era uma franquia tão conhecida. Nem tão respeitada nos jogos. Até que eles fizeram. E desenvolveram o ótimo 007 GoldenEye. Lá no Nintendo 64. E a franquia até hoje. É uma franquia muito conhecida nos videogames. Então eu acho que não precisa se desistir de um IP. Ou de uma franquia. Porque um jogo não se saiu tão bem. Lara Croft. Já teve jogos dela que não saíram tão bem. E foram bem criticados. E a franquia está viva e muito forte até hoje. Então não é necessário destruir uma franquia. Basta criar uma história muito melhor desenvolvida. Personagens mais carismáticos. Um modo de história realmente caprichado. E a Microsoft é capaz de fazer isso. Junto com a suma digital. E fazer uma máquina de destruição. Mais elaborada do que no Creak Down 3. Que nem tudo é tão destrutivo assim. Se você jogou você sabe. Então bom. Essa é a minha opinião. Há também pessoas dizendo que esse novo AAA de mundo aberto da Microsoft. Talvez seja o novo Forza Horizon. E é claro que nessa nova geração vai sair um novo Forza Horizon. Está na cara. A Microsoft não vai largar Forza Horizon de jeito nenhum. E é uma franquia também muito boa. Todos os jogos do Forza Horizon vem melhorando a cada novo jogo lançado. Então também a expectativa é alta para o 5. Mas como eu já tenho certeza que vai lançar um Forza Horizon. Mas eu queria que esse novo, essa nova IP fosse realmente um novo jogo do Creak Down. Que dá para fazer essa franquia virar uma das mais conhecidas da Microsoft. Se eles fizerem bem feito, investirem bem em história e realmente numa destruição. Uma história muito bacana que vale a pena jogar só para saber até onde essa história nos conduz. Bom, é um vídeo rápido. Diga o que vocês acharam. Se vocês realmente gostam da franquia do Creak Down. Se vocês nem ouviram falar. Se vocês nem se importam com ele e queriam que fosse outro jogo. Essa é a minha opinião. Eu queria que tivesse realmente o Creak Down 4 muito melhor desenvolvido. Com uma história muito bacana. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam, né? Quarta-feira o vídeo padrão de sempre. Esse foi um extra. Porque essa notícia já saiu há mais de uma semana. Mas eu queria trazer para o canal. Bom, vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!